Música Estamos aqui no Sindicato Têxtil, o Sindicato Têxtil de Santa Bárbara do Oeste e demais 35 cidades de nossa região falando com o presidente Cláudio Perecim a respeito da festa do Dia das Crianças que foi arrecadado valor, alimentos para a causa do Miguel Bom dia Perecim, como que foi essa festa? Bom dia, bom dia Tênis Moraes, bom dia a todos os telespectadores mas a festa na segunda-feira, o Dia das Crianças, ela foi muito boa no Norromano onde nós estivemos junto com o Serginho, também com o Marcelo que também foi um grande organizador da festa tivemos junto também o Samaro, o Gonçalves, o Idel, o Djalma a Renata também é funcionária nossa, também esteve presente, ajudando lá e para que a festa saísse a contento a Nilson da TV Romano também esteve presente lá, ajudando no som enfim, foi envolvido várias pessoas e vários comércios também, patrocinando, ajudando para que a festa das crianças saísse na altura que saíram que foi uma festa muito boa, com várias atrações musicais e foi montada uma baraca inclusive, só para vendas, vendas de várias bebidas Guaraná, enfim, tudo né, para arrecadar fundo também para o Miguel, que é um menino que está precisando de ajuda a família né, da Jéssica, que é esse menino Miguel e nós estamos ajudando naquilo que for possível, essa família, porque ela tem uma criança que necessita de muitos cuidados de muitos, essa ajuda né, para poder ele se manter da forma como ele está, uma criança deficiente que nasceu com um problema e agora estamos fazendo uma campanha para arrecadar fundo para comprar uma cadeira de roda específica para ele, para ele poder se locomover aí fora do apartamento né então foi um trabalho, um trabalho legal, foi uma festa muito boa, teve uma participação aí em uma média de 3.500 pessoas, passando por lá, divertindo, entre criança, família né e no qual quero parabenizar a todos que estiveram presentes, também a todos os organizadores os patrocinadores aí da festa, do apoio né, que direto e indiretamente todos contribuíram para a beleza dessa festa que ocorreu na segunda-feira dia 12, homenagem às crianças e também homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso Brasil né, que também se celebra junto no mesmo dia, o dia das crianças e o dia da Nossa Senhora e a festa foi coroada com grande êxito e foi a contento do povo que participaram não só do Romano, mas teve pessoas também que participaram externamente também pessoas de outros bairros e também tivemos aí sorteio de bicicleta, bicicleta, feminina, masculina tudo para fazer a diversão das crianças e homenagear o seu dia né teve vários shows também, eu estive presente lá e pude acompanhar a grandeza da festa shows de pagode, sertanejo até funk teve também, teve funk é, o público lá é bem eclético né, e gosta da diversão vamos dizer assim, exatamente e tinha brinquedos para criançada de um monte, lá havia até piscina com aquela água lá como que é, futebol de sabão no sabão, isso, bacana é, realmente teve, teve todas essas atrações e teve bastante variedade de brinquedos tudo em prol das crianças né, isso é muito importante, tudo que se faz com uma criança está fazendo, preparando ele, hoje, para o futuro do nosso país, que são as crianças que vão ocupar os nossos lugares né, Denis mais adiante são eles que vão ocupar os nossos lugares então nós temos que preparar eles, incentivá-los, motivá-los e dar uma vida decente, sadia para as crianças preparando-os para o dia de manhã assumir aí os adultos que porventura vão deixando de existir e vão assumindo os nossos lugares aí então foi, foi muito boa a festa, quero parabenizar todo o povo do Romano né, que estiveram presente, fizeram a diferença e todos que estiveram presente também de outros bairros e de todos os patrocinadores também que por lá ajudaram e passaram por lá no evento né então a festa foi de grande valia é, já é, é, notório que futuramente poderá entrar no calendário inclusive da prefeitura essa festa maravilhosa né E Perecinho, quanto ao valor que foi arrecadado da festa vocês já tem alguma base assim do cálculo feito, mais ou menos? Não, em conversa com o Cal, que foi um dos grandes batalhadores também nessa barraca beneficente segundo ele, no dia, ele passou para a gente que ultrapassou aí, próximo da casa dos 5 mil reais que foram vendidos e que esse dinheiro vai ser destinado para o Miguel, para a família do Miguel E também, Denis, lembrando que domingo, dia 18 nós vamos estar também lá com o Trenzinho da Alegria lá divertindo as criançadas e o ingresso vai ser 2 reais não vai ser gratuito da forma como foi da outra vez e dessa vez vai ser 2 reais o ingresso para as criançadas fazer o passeio com o Trenzinho da Alegria e também esse dinheiro vai ser destinado exclusivamente para a família do Miguel então, o que der para a gente fazer ainda vamos fazer porque eu acho que nós temos que fazer fazer algo enquanto vida, enquanto nós podemos ajudar outras pessoas nós temos que ser irmão porque nós somos filhos do mesmo Deus e as crianças que tem esse problema nós temos que unir como irmão para ajudar mais o irmãozinho que necessita da nossa ajuda e a família precisa muito né lembrando também né Pericinho ontem foi o dia dos professores uma classe que traz educação para esse nosso povo para as crianças que necessitam de aprendizagem, de educação de profissionais que é muito necessário no nosso dia a dia né Pericinho exatamente, eu quero aqui de coração parabenizar a todos os professores, professoras coordenadoras de escola enfim, tudo que trabalha na área de educação com o propósito de educar nossas crianças desde o início da sua o início da escola, escolar seja jardim, pré jardim pré escolar, primeiro ano de escola o professor ele tem uma função muito, muito importante né que é dar uma educação e uma formação pedagógica a todas as nossas crianças não são nossas crianças também, os adultos que são professores de adulto também né e a família tem que dar a formação de família, de cidadania, de moral né e os professores tem uma função muito importante e nós queremos parabenizar todos os professores, porque hoje não é fácil mais essa profissão de professores, porque hoje está difícil a evolução, a tecnologia, a comunicação digital, a modernidade, a forma das crianças se comportarem hoje, não está fácil hoje ser professores, mas a gente quer parabenizar todos os professores, fazer deles o melhor possível do seu conhecimento para o ensino às crianças para formarem deles, crianças bem formadas, educadas pedagogicamente e também como pessoa, como cidadão formando ele para ser um profissional no dia de manhã, ser um homem de bem, ser um cidadão, uma cidadã de bem no dia de manhã então eu quero parabenizar todos os professores, professores que se dedicam para a formação dessas nossas crianças, dessa formação escolar para todas essas crianças e também adultos também eu quero dar os parabéns a todos vocês, lutem, façam por fazer a criança ser um cidadão de bem no dia de manhã Música Música Música